Boa tarde para todos. Você está no canal da Física da Consciência. O objetivo desse canal é levar o máximo de informações que eu consegui, que são informações pertinentes ao despertar da alma, ao despertar cognitivo, e a autoconsciência do amor, a autoconsciência da chamatrina. Então, o alinhamento da intuição e da consciência com o chacra da coroa, com a nossa alma, respectivamente. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a ayahuasca. A ayahuasca foi uma coisa muito legal. Eu tomei a primeira vez em 2009, foi num sítio. E eu tive algumas experiências, não foram experiências extracorpóreas, foram experiências que me levaram ao despertar. Continuando. Estava passando um pé só aqui. Então, nessa primeira experiência, eu tive a sensação que nós temos, digamos assim, a nível de células, de sentimento, é uma sensação muito boa. Pelo menos a minha sensação foi uma sensação boa. Então, tinha a impressão que estava saindo fora do corpo, algumas coisas bem interessantes, mas todas elas, basicamente, direcionadas ao despertar da consciência, e colocando diretamente sob o olhar dessa, digamos assim, dessa realidade. A segunda experiência que eu tive foi numa comunidade, que é onde todos praticam, existe uma, na verdade, até um, tipo uma ordem, assim, né, um negócio oficial, assim, é um tipo, um sítio, assim. Não foi tão interessante. Na primeira foi o ar livre, tinha muita gente e tal, não precisei de assistência nenhuma, não vomitei, não aconteceu nada comigo. Na segunda também foi tudo, tipo assim, meio que normal. Também não vomitei, mas foi mais extenuante, porque eu precisei cantar e ficar em pé durante um bom tempo, né, digamos assim, para acompanhar o pessoal que estava, que estava ali na hora, ali, né, véspera de Páscoa, alguma coisa assim. Na terceira experiência que eu tive, foi já uma coisa um pouco pior, né, porque, na verdade, não que a Ayahuasca foi pior, né, mas eu resolvi experimentar o rapé. E aí eram duas medicinas ao mesmo tempo. E o rapé, ele dá uma expansão, eu senti a expansão do rapé na minha cabeça, né, ele, tipo assim, foi entrando, assim, no cérebro, assim, e eu senti uma expansão de consciência física, né, neurônios, não sei. Mas acontece que o pessoal estava fumando uns cachimbos lá, durante toda a cerimônia, durante toda a noite, e eu meio que queria fugir dali e não tinha para onde ir. Então não foi legal, não gostei. Agora, a quarta experiência que eu quero me deter, que foi agora recentemente, tem uns dois, três meses, mais ou menos, foi aqui, em São Francisco. Essa sim, essa foi punk, essa foi bem legal, foi com um amigo, o Carlos Tandra, vocês vão ver os vídeos dele aí, ele já está nessa caminhada já há praticamente 20 anos, e fazia muito, muito tempo que eu não via ele, né, porque ele era do tempo da Gnose. E ele tem, então, um grupo, chama-se Anahuac, né, que é um neo-xamanismo estelar. Tem grupo no Facebook, no Instagram, tem no YouTube, né. Então eu tenho colocado alguns vídeos dele, agora na segunda-feira eu vou colocar uma palestra que ele deu, já está lá esperando a data, né. E o que acontece é que eu tomei uma pura, assim, que as duas, três, as três primeiras vezes que eu tomei, elas não eram puras. Então era servido num copinho pequenininho, daqueles de cafezinho, uma dosezinha para te tomar. Eu tomei a primeira dose, e eu estava lá e tal, tipo assim, deitado, olhando para cima, assim, conversando com as árvores, né, foi um lance bem legal. Eu estava sentindo a árvore, né, que estava bem em cima de mim, acima de mim, e nisso veio a, veio o chamado, ó, tem a segunda dose. Eu, pá, eu fui para a segunda dose. Quando eu tomei a segunda dose, deu uma batida, assim, né, deu um puxão, assim, que eu, opa, né, daí eu fiquei meio tonto, tive que sentar. E foi, assim, foi bem, 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 bem punk, né, um negócio muito punk. Depois da segunda dose, eu vomitei, eu não queria vomitar, né, eu estava me segurando para não vomitar, mas eu não consegui segurar. Não é uma coisa agradável, porque eu, infelizmente, eu achei que eu não ia vomitar, não levei, tinha que levar um baldinho, papel e tal. Está preparado para a cerimônia, né, e eu achei que não, estava tudo bem, mas eu vomitei. Então, eu passei assim, passei o resto da noite trabalhando, ele serviu mais duas ou três doses. E o, pá, e serviu rapé também. E eu disse, não, não pensar em rapé, né. Eu não bati muito bem com o rapé, sabe. Então, para mim, eu acho que já está de bom tamanho. Mas foi muito legal, assim, do ponto de vista, assim, de experiência. Deu um... Eu sei que foi feita uma limpeza, né, nos meus corpos internos. Digamos, foi feito um chamado também, pela consciência e pelo meu xamã. E é isso. Então, foi uma experiência, assim, que eu sou muito grato, né, para o... ao Carlos, né. Carlos Tandra. Ele agora está lá em Portugal, fazendo... Levou a medicina para lá. Ele é um amigo, né, daquelas pessoas, assim... Eu tenho pouquíssimos amigos, então, é um dos raros amigos que eu tenho. E é muito bom. Muito bom. Então, tem gente que não gosta, tem gente que sente desconforto. Eu, apesar de ter vomitado, tive uma diarreia também. Graças a Deus, consegui chegar no banheiro a tempo, né. Eu sabia que ela estava vindo. E depois dessa vomitada, eu fui e tal, e daí fez o restante da limpeza. E... Lá, no dia seguinte, eu estava meio acabado, né. Tipo, assim, a minha energia física tinha ido para o saco, né. Porque eu tinha gasto muita, muita coisa no processo, né. Então, que... Mas, para mim, foi uma experiência gratificante, né. E, com certeza, a medicina dele, a medicina que ele prepara, né. Porque essa medicina, a medicina da floresta, ela é muito boa, muito boa mesmo. E eu estou só aguardando a volta dele aí, para a gente poder repetir isso aí, né. Assim que der. Então, é isso, pessoal. A medicina da ayahuasca, tem gente que não gosta, tem gente que tem os revertérios, que não fica bem depois. Para mim, eu acredito que isso tem a ver com a parte interna, né. Cada um carrega dentro de si. Todos nós carregamos muitas coisas, muitas... E cabe a nós fazermos essa limpeza. Eu acho que ela dá uma acelerada nisso, brutal. Tem muitos relatos, né. Eu vi várias formas geométricas, assim... É lógico que tem todo um estímulo ali da música, né. Porque música tinha fogueira também, né. O tempo todo. E isso faz com que nós tenhamos um vislumbre das coisas que nós precisamos fazer a nível de consciência. Não é uma coisa, digamos assim, para quem nunca fez nada levar, tomar ayahuasca assim, sabe, sem nenhum preparo, sem ter alguém do lado. É difícil, eu acho, né. Da primeira vez eu tomei, não tinha ninguém do meu lado. Também não precisei. Da segunda também não precisei. Da terceira eu queria fugir. Mas da quarta eu tive essa, sabe, essa sabedoria ancestral ali da esposa dele também. Tive toda uma assessoria. Enfim, um acompanhamento, né. Então eu recomendo para quem quer tomar que faça parte do grupo Anahuac. Fica aqui meu convite. Um forte abraço para todos. Tenham todos uma ótima semana. E fiquem bem. Abraço.